Uma manhã de outono em Gramado combina com um chimarrão. Não apenas um, mas 12 tipos diferentes. O governador de Santa Catarina aprovou. É um belo hábito, saudável, né? E a gente conclama todos a festejar a tradição gaúcha, a tradição catarinense também, com o chimarrão. Muito bem recepcionado aqui no Rio Grande do Sul. Governadores, vices e secretários de sete estados vieram participar do COSUD. O Consórcio de Integração Sul e Sudeste. O Consórcio Sul e Sudeste, ele ajuda a integrar estados que têm economias que já estão conectadas. São 70% do PIB reunidos aqui com esses governadores. Nós queremos ter uma agenda coordenada de desenvolvimento para os nossos estados e, consequentemente, ajudando o Brasil a crescer. Juntos, os estados possuem muita relevância, demográfica e econômica. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo têm uma população de 118 milhões de pessoas. E representam 70% do PIB nacional. Vários aqui representam partidos distintos, não são os mesmos partidos, mas o sentimento é o mesmo, o sentimento de brasilidade para construir políticas econômicas, cooperações na área de saúde, educação, habitação, transporte público, sobretudo em ações exemplares que possam melhorar as condições nos estados, e segurança pública também. Na programação do evento, reuniões de trabalho e seis oficinas temáticas, para que os estados possam definir o foco das ações em seis áreas específicas. O resultado desse dia intenso aqui na Serra Gaúcha foi apresentado em uma carta, a chamada Carta de Gramado. Nela, os governadores reafirmam os compromissos com as reformas, principalmente com a da Previdência. No ato de assinatura, o governador fez a leitura da carta. Partimos dessa premissa, não se construirá um cenário que combine estabilidade econômica e políticas sustentáveis, enquanto tivermos estados em desequilíbrio fiscal, cuja causa, muitas vezes, é a própria estrutura previdenciária.